Então, Curutio, queria te falar um pouquinho, porque o que acontece? Desde a última vez que a gente fez os exames, as coisas pioraram um pouco. E eu, de verdade mesmo, queria saber se vocês estão testando alguma cura, se vocês têm alguma noção do que está acontecendo, se vocês têm alguma coisa para falar. Porque, assim, está um tanto desesperador o quão rápido esse treco está partindo o meu corpo. Se você olhar no meu cabelo, Curutio, eu cortei o cabelo porque ele estava pegando no meu cabelo já. Então, por favor, Curutio, se você tiver alguma notícia, me ajuda aí, mano. Tudo que eu posso dizer é que a federação está dando o seu melhor. Nós não iremos permitir que você morra nos nossos cuidados. Eu não tenho tanta certeza disso, Curutio. Eu estou me sentindo... Pior que eu estou me sentindo muito bem. Pior que eu estou me sentindo muito bem, Curutio. Eu estou de boas. Eu não estou sentindo nada. Eu não... Eu não sinto dor. Eu não sinto nada de especial. Está de boa. Só que esse treco não para de... Ele não para de espalhar, Curutio. Desculpa, acho que eu estou mutado. Eu estou me sentindo bem, Curutio. Eu não estou sentindo nada de especial. Mas esse treco não para de se espalhar. Eu acho que ele está quase saindo do meu braço e indo para o meu tronco. Você está escondendo o vírus para evitar espalhar? Ou para esconder dos olhos alheio? Eu não acho que... Eu não acho que ele iria espalhar, para ser bem sincero. Porque... Senão já teria pegado em outras pessoas. É mais para as pessoas não duvidarem de mim. Até porque eu estou bem. Eu não estou com a cabeça fora do lugar. Eu estou tranquilo. É só para não ficarem nervosos. Eu achei isso aí um pouco de grosseria, tá, Curutio? Eu não ia te passar a doença, não. Muito bem. Existe alguma mudança na sua condição desde a última consulta? Piorou bastante, Curutio. Meu braço está... Bem pior. Algo mais específico para além de pior, sintomas, humor, pensamentos. Da última consulta para agora, eu voltei a conseguir dormir. Eu acho que na última consulta eu estava bem mal, bem mal mesmo. Mas agora parece que eu estou super de boa. Normalzão. Como se eu estivesse com a saúde inteira. Ah, interessa. Só que... Olha o estado do meu braço. Está muito pior. Está muito, muito pior. Tinha pegado no meu cabelo também. Eu cortei o cabelo hoje para tirar do cabelo e não ficar careca. Aí, se tu falar qualquer coisa de amputar, eu vou te dar a porrada, hein? Tem encontrado alguma maneira para reduzir a propagação? Não. Por isso que eu estou vindo aqui, Curutio. Eu quero saber se vocês não conseguem fazer um medicamento, uma pomada, qualquer coisa que pare a propagação. Pelo menos. Enquanto a gente não arruma uma cura, alguma coisa para pelo menos segurar ela de não espalhar para o meu corpo todo. Porque eu estou achando que daqui a pouco eu vou ser totalmente tomado por essa gosma. Eu imagino que talvez a cura possa demorar um pouco mais, mas se a gente conseguir algum jeito de impedir ela de se espalhar, já está muito bom. Então, estamos a trabalhar no processo de ajudar. Seja uma cura ou um bloqueio, tudo o que acharmos, iremos partilhar com você, presidente. Tudo bem, Curutio. Eu conto com você. Por incrível que pareça, minha vida depende de você, Curutio. Obrigado. Espero que vocês consigam agitar alguma coisa logo. Você precisa de... Mais algum exame? Podemos tirar outra amostra se preferir. Mas ele não aconselhava a desgastar a energia do seu corpo. Eu não acho que vai mudar nada, Curutio. A última vez que você tirou o meu sangue, estava preto já. O sangue já estava... Não parecia nem sangue, parecia mais uma gosma. Sim. Então, eu não acho que vai mudar nada se você tirar sangue de novo. Eu vou... Vocês não têm nenhum outro tipo de exame para a gente fazer, então eu acho que é só esperar realmente. Se vocês conseguirem bolar alguma cura ou alguma coisa para impedir isso de se espalhar. Muito bem, então. Por favor, continue nos contatando quanto à sua condição. Iremos continuar a fazer a nossa parte do nosso lado, senhor presidente. Tá bom, Curutio. Tá bom, Curutio. Obrigado. Obrigado. Mais um mês aqui assistindo essa loura incrível. Parabéns, para ver. Aproveite a ilha. Nossa, filho da puta. Me contaminou e agora eu estou aqui cheio de doença e ele não faz nada. Desgraçado, mano. Desgraçado, mano. Desgraçado, mano. Desgraçado, mano. Desgraçado, mano. Obrigado.